Misao Okawa morreu nesta quarta-feira aos 117 anos. A japonesa era considerada a pessoa mais velha do mundo. Misao ostentava o título desde 2013 aos 114 anos, após a morte de outra japonesa de 115. A idosa, que nasceu no dia 5 de março de 1898, deixa três filhos, quatro netos e seis bisnetos. Apesar da idade, Misao era vaidosa e estava em boa forma. O homem mais velho do mundo é Sakari Momoi, também japonês, de 112 anos. A expectativa de vida dos homens japoneses é de 80 anos e das mulheres, 86. Segundo estatísticas oficiais do Ministério da Saúde, há cerca de 59 mil centenários no Japão, sendo 87% mulheres.